Olá, boa noite, terça-feira, 13 de maio de 2014. Homem é morto a pedradas e facadas no bairro Porto Danta. Número de farmacêuticos em Sergipe não consegue suprir a demanda do mercado. Veja ainda, a rede hoteleira se prepara para a Copa do Mundo. Comerciantes estão apreensivos com os pontos facultativos durante os jogos. E mais, a atleta sergipano se prepara para competições da elite do tênis. Destaques do Conexão APRP está começando agora. Agora são 6 horas e 30 minutos. Sergipe está entre os estados com a maior deficiência de farmacêuticos do país. O problema é porque o número de profissionais formados a cada ano ainda não é suficiente para suprir a demanda no mercado. A consequência é que muitos consumidores se sentem inseguros na hora de comprar o remédio. São 800 farmácias distribuídas em todo o estado. De acordo com dados do Censo Demográfico Farmacêutico, Sergipe e Alagoas são os estados mais deficientes. Quanto à presença de farmacêuticos nos estabelecimentos comerciais, o número chega a 97%. A Constituição Federal exige um profissional habilitado durante todo o horário de funcionamento da farmácia. Segundo o presidente do Sindicato das Farmácias de Sergipe, Alex Cavalcante, é quase impossível conseguir cumprir a lei, já que a quantidade de profissionais disponíveis no mercado é mínima. Muitos desses farmacêuticos que estudam aqui, vêm de outros estados, se formam aqui e retornam para os seus estados. Então, hoje o estado de Sergipe, dados do Conselho de Farmácia, não atingem a quantidade suficiente das empresas privadas de farmácias e drogarias no estado. A primeira turma formada em Sergipe foi de 1999. A lei já é de 1973. A maioria dos profissionais que trabalhavam aqui vinham do estado da Paraíba, segundo informações da presidente do Sindicato dos Farmacêuticos, Fátima Aragão. O número de profissionais recém-formados pelas universidades sergipanas não acompanha a quantidade de estabelecimentos do estado. Só para se ter uma ideia, de 2012 para cá, foram abertas 230 farmácias, muito superior ao número de formandos. As universidades não acompanham, não acompanham de jeito nenhum, colocando farmacêuticos nesse número em três anos. Primeiro porque o curso demora cinco anos, é um curso, vamos considerar, difícil. Muito difícil, sai uma turma completa de 40 alunos, sempre sai em média 20, 25. Pelas dificuldades das matérias, do currículo, dos estágios, e aí fica difícil. Hoje está em vigor um aliminar provisória que apenas determina um profissional por farmácia para cumprimento da legislação. Decisão que não agrada o Sindicato dos Farmacêuticos, já que a função principal é o apoio ao consumidor. É um equívoco, porque a gente não tem que atrelar a assistência farmacêutica a uma legislação apenas. A gente tem que priorizar a saúde pública, a sociedade, a assistência farmacêutica, o cuidado com o uso do medicamento durante todo o horário de funcionamento. Nesta rede de farmácias, o farmacêutico orienta e tem papel fundamental na hora de atender o consumidor. Nossa função maior é justamente atender a necessidade dos nossos clientes, esclarecer as dúvidas, auxiliar contra o uso do medicamento, algumas possíveis interações, orientar na posologia e esclarecer as possíveis dúvidas. De acordo com os consumidores, a presença do profissional passa mais segurança na hora de comprar o produto. É muito bom, porque geralmente eles orientam direitinho a gente. Qualquer dúvida você tira? Qualquer dúvida a gente tira, com certeza, eles orientam direitinho. É importante. Eu acho que deveria, deve ter sempre, em todos os horários. Servente de Pedreiro é assassinado na manhã de hoje no bairro Porto Danta, com pedradas e oito facadas na barriga. Segundo o levantamento da polícia militar, o homem era morador da localidade e não tinha envolvimento com drogas. Ainda de acordo com a polícia militar, moradores que presenciaram o crime relataram que a vítima possuía um temperamento agressivo. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. E terminou hoje, aqui em Aracaju, o Fórum Aracajuano contra a Violência. Durante dois dias, especialistas e membros da sociedade civil discutiram temas relacionados à criminalidade e também elaboraram metas para reduzir esses índices. Entre os palestrantes, o procurador regional da República, o doutor Luiz Carlos Santos Gonçalves, falou sobre as medidas de contenção dos homicídios. É com ele que eu converso aqui no estúdio. Há uma preocupação muito grande da sociedade brasileira em relação à evolução dos crimes de homicídio aqui no país. O senhor também está preocupado em relação a isso? Boa noite. Boa noite, jornalista Euler. Boa noite a todos de Sergipe. Estou muito preocupado, porque isso chegou ao porte de uma epidemia. Um relatório agora da Organização das Nações Unidas disse que 10% dos homicídios dolosos que ocorrem no mundo ocorrem no Brasil. E o Brasil tem nem muito menos do que 10% da população mundial. É uma comparação que é feita com todas as nações do mundo. Nações que vivem conflitos sempre no dia a dia. E o Brasil consegue superar isso? O Brasil supera. O Brasil tem índices de homicídio 20 vezes superiores ao de nações da Europa Ocidental. Isso gera uma grande preocupação na sociedade civil. E a boa notícia foi dada aqui em Aracaju, com esse seminário da sociedade civil, diversas entidades, capitaneado pelo Rotary Club, para justamente discutir alternativas, discutir soluções para essa situação muito grave. A gente conversava antes de começar o programa, eu falando para o senhor da minha preocupação pessoal em relação ao que pode acontecer durante a Copa do Mundo em relação à segurança. O senhor está preocupado com isso? Eu estou preocupado. Acho que os brasileiros estamos preocupados, porque como quando a gente recebe uma visita, a gente quer oferecer o melhor da nossa casa. Sinta-se em casa, por favor. Sinta-se em casa. E o nosso país realmente é um país maravilhoso, uma gente maravilhosa, lugares lindíssimos, mas a violência que temos assusta a nós, há de assustar os estrangeiros, e nós não podemos nos conformar com ela. Doutor, com a sua vivência e lidar tanto com esses problemas sociais relativos à sociedade, com crimes, ideias, reuniões, projetos, evoluções, enfim, como conter isso? Qual a ideia central para resolver a pendência tão grande que a nação tem com a sociedade? Eu, Ler, eu participei de uma comissão formada pelo Senado para estudar a reforma do Código Penal. E nós fizemos o nosso trabalho. Mas o Código Penal, ele incide quando o crime já aconteceu. E, portanto, me parece que a melhor solução é justamente essa reunião comunitária, essa reflexão comunitária. Por que há tanta violência? É a questão da arma, é a questão da droga, é a questão da desigualdade social, é o nosso padrão cultural, é a lei que não é aplicada, é a impunidade. E, portanto, quando a sociedade civil se mobiliza, como fez aqui em Aracaju, eu fico um pouco mais otimista. O novo Código Penal, o senhor está otimista com o resultado dele? Vai oferecer à sociedade um texto que atenda mais à ansiedade de cada um de nós? O texto procurou ser equilibrado. Eu ler. Então, o direito penal é como se fosse um antibiótico. Você não pode usar nem de menos, porque a bactéria se fortalece, nem de mais, porque a bactéria se fortalece. Então, o direito penal tem que incidir na medida exata. No crime de homicídio, nós entendemos que a lei penal, hoje, era insuficiente. Ela precisava ser modificada. Em vários outros crimes, a solução foi diversa. Então, procuramos oferecer para a sociedade brasileira um código equilibrado. Mas, sempre com essa consciência, Euler, de que não adianta mudar a lei se as circunstâncias que propiciam todos os crimes permanecerem inalteradas. Tem projetos sociais, vários, que devem ser elaborados, e devem ser distribuídos, e cumpridos junto à nação brasileira. As chamadas políticas públicas, que a própria sociedade, que tem uma visão muito grande do que está acontecendo hoje no país, há essa preocupação também, com as chamadas políticas públicas. E os resultados ainda são tanto quanto tímidos, não, doutor? Com certeza, o direito penal, ele não pode ser um porrete voltado para segmentos sociais desfavorecidos. Então, o programa de direito penal do Estado, da democracia, tem que se acabar com essa nossa desigualdade social tão gritante, Euler. E, a partir disso, conjuntamente, aí sim, verificar quando a lei tem que ser aplicada, quando a lei penal tem que ser aplicada, punir quem tiver que ser punido, absorver quem tiver que ser absorvido. A questão do desarmamento, essa política tem atendido à expectativa de vocês? O Brasil sofre muito com dois problemas que estão diretamente relacionados com a questão da violência e da criminalidade, que é o tráfico de armas e o tráfico de drogas. São duas situações que os estudiosos chamamos de situações criminógenas, porque, às vezes, até o cidadão comum, ele está num momento qualquer da vida dele e tem uma briga, tem uma desavença, aproveita a arma que estava ali e faz mau uso dela e estraga a vida dele, às vezes mata outra. Então, essas duas questões, a arma e a droga, elas são das mais importantes na criminologia. São situações que têm que ser enfrentadas, têm que ser debeladas. Apesar da fronteira imensa que nós temos com esses países vizinhos, não? Pois é, o Brasil tem uma fronteira seca muito grande, incluído, inclusive, com países produtores, né, de substâncias aí psicotrópicas. Mas eu acredito que a sociedade brasileira está madura, eu ler, para refletir sobre essa sua dificuldade e reconhecer o seguinte, não está bom, vamos atuar para melhorar. O senhor sai daqui de Aracaju com a visão muito boa deste fórum, dos resultados deste fórum? Eu sou de São Paulo, mas eu não vim aqui para ensinar nada a Sergipe, eu vim para aprender. Porque essa iniciativa que foi tomada aqui pelo Rotary Club e outras entidades, outros advogados aqui em Aracaju, ela é pioneira. Eu estou torcendo, eu estou muito otimista, acho que se ela der certo, é um modelo que pode ser disseminado pelo Brasil inteiro. Quer dizer que o senhor saia daqui de Aracaju com novas ideias, com otimismo maior em relação de outras reuniões como estas que possam ser elaboradas também no resto do país? Eu saio daqui revigorado e orgulhoso por ter dado uma pequena contribuição. Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer muito grande e vamos torcer pelo Brasil e torcer que a paz, pelo menos durante a Copa do Mundo possa reinar. Muito obrigado. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. A seguir, os preparativos da rede hoteleira e do comércio para a Copa do Mundo. A gente volta em instantes.